Com um forte aplauso, vamos a entrar em este cenário a Esteban Barriga e a música Gabriel, Javier, perdão, e Gabriel que está com nós. Mais forte aplauso para Esteban e Javier. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a menina que vem e que passa, doce balanço e afim. Moça do Corpo Dourado do Sol de Panemá, tem balançado é mais um poema, coisa mais linda que já começa. Primeira vez que estáis participando de la Semana de la Unida? Sim, primeira vez. E como foi a sensação de participar neste evento de la Unida? Sim, me encantou. Sim, a sensação de estar ali, sentindo a gente. Sim, a sensação com o público. Sim, muito bom. Sim, muito bom. Sim. Então, quais são os seus planos? Como nos comentava, como está a animadora na apresentação, falavam de que os planos de Gato Porteño, do Taller de Música, e que você também, a parte de ser músico, te dedica a uma labor comunitária. Conta um pouco disso. Então, quando eu cheguei aqui, a Laguna Verde, fazendo um Taller de Música, Taller de Música para jovens e meninos. Então, começamos com a guitarra primeiro, e que foi um projeto e ganhamos instrumentos. E com isso conseguimos fazer um conjunto musical. E esse projeto, se chama o nome de Gato Porteño, e ele foi criado uma vez na apresentação. E se alguém quer se inscrever ao Taller ou ao Gato Porteño, como te ubicam? Você pode nos inscrever na minha página de Gato Porteño, que está no Facebook. Você pode nos mandar um mensagem, e nos contemos imediatamente. E está aberto. Está aberto para a minha companheira, poder entrar, tomar um Taller de Música. E aí a novela era cantar com uma companheira, já que sempre temos que cantar. Sim, também me acompanhou um companheiro de Música, da Universidade do Paraíso. E eu quero apresentar aqui a Javier. Javier? Como é esta canção? Javier Fuentes, companheiro de Música da Universidade do Paraíso. Como se viu isso? De chegar aqui, na Semana Lagunina? Esteban me convidou e tive a oportunidade de venir, ensaiamos as temidas e nos apresentamos. Você conhece antes da Semana Lagunina ou primeira vez que vence? É a primeira vez que vencemos a Cássimo, e se faz isso. E qual foi a sensação aqui? É bonito porque vencemos a gente mais... Não sei, mais humilde, então está mais aberta a escutar. Isso é bonito, isso é bom. Bom, primeiro agradecer a vocês por o show que lhe brindaram a comunidade. E deixá-los convidados aí para vocês. Vão seguir participando, me imagino. Sim, claro, de fato, nós agora, a primeira vez que estamos aqui, hoje em dia nos juntamos, na tarde ensaiamos os temas e saímos, nunca antes os havíamos feito. É tudo improvisado. Então pode ser que estamos vendo o nascimento de um dúo musical importante? Bom, vamos lá. Pode ser um dúo, pode ser um trio. Um quartelo. Um quartel. Um quartel. Um quartel. Mas, sim, seguro que vamos estar participando. Não seja por a música. Bom, eu te conto que, hoje estamos nerviosos aqui, mas com muita ansia de subirnos a cantar o escenario. Eu tenho uma banda também, com Prohibidos, não sei se havia ouvido isso, podem nos buscar no Prohibidos oficial, em todas as redes sociais que há. E, bom, isso, o que mais te posso contar? E aí, com quem tocas com a banda? Eu vou estar só cantando baladas românticas. Então, esperamos que seja uma grande noite, que esteja de gente, que nos faça super bem a todos os artistas. Muito obrigado, Jocho. Vai haver algum especial convidado? Obviamente, esta noite tem muitas sorpresas, já que é uma velada familiar, vai ser completamente familiar. Eu irei cantar junto com minha mãe, com meu irmão. Ah, vai cantar toda a família. Toda a família vai cantar. Hoje vai ser familiar. Ah, sim, exatamente. Uma noite familiar. Muito bem. Estava com o amor Para que tu passaras... Ah! Comer isso foi um disparo ao coração. Me atacaste com uma resposta... A sangra fria... E eu sabia... Que tal, 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 herida que eu sou Even when I'm so sorry So give it all of me And you give it all of me And you give it all of me And you give it all of me We're gonna give it all of you Hey, never mind, I find someone like you I wish nothing but the best for you Não me esqueçam, eu me lembro, você diz Às vezes é menos de amor, mas às vezes é mais difícil Às vezes é menos de amor, mas às vezes é mais difícil Às vezes é menos de amor, mas às vezes é menos de amor Às vezes de verdade. Às vezes é menos de amor, e Earth de Horacicoss Como tu não há outra igual Mas eu quisiera cantar-te com todo e todo o coração Turpedera de mim, ensueio, o paraíso de meu amor Um abraço, então, a senhora Junior L. Palacios Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Música Música Por isso, nós temos que cuidar nossa vida Mora, mamita, mora, mim Empresários nos colhechamos Mora, mamita, mora, mim Por isso, perdi-se, meu amor, em sua vida Mora, mamita, me insiste Mora, minha duração, meu amor, em meu nome Mora, mamita, mora, mim Arriba as palmas, arriba, calhita Antes que me diste, meu sabor, te insisti Que insiste, meu sabor, te insisti O que foi a Semana Lagunina, o atitude que teve o público no grupo, o que lhe pareceu? Bom, eu sou Tomi Junior, estamos muito agradecidos por estar aqui em Laguna Verde, por isso é uma empresa que nos trouxe para cá, Horizontas se chama, e graças a eles que estamos aqui Bom, estamos orgulhosos e felizes porque a gente respondeu super bem, e a gente gosta desse tipo de música, assim que estamos felizes. Graças a todos, seramos sempre, tchau chiquillos. E aí 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 E aí